É incrível como Elder Ring guarda detalhes e segredos e algumas coisinhas que a olho nu ali e em muitos momentos de ação a gente não percebe o que tá acontecendo. Hoje nós iremos falar de 5 coisas muito estranhas e porém legais que os jogadores descobriram. Coisas que foram descobrir tipo meses depois do jogo ser lançado, apenas olhando ou olhando arquivos do jogo. Muitas dessas curiosidades foram ali a comunidade do Zion Storm que traz uns compilados disso também, vou deixar o link dele na descrição. E também do Zuri The Witch que é um modder que vive descobrindo coisas muito interessantes sobre o jogo. Então vamos falar disso, antes de a gente começar não esqueça de se inscrever no canal e ouça a mensagem aí do patrocinador deste vídeo e vem comigo. Hero Wars é um RPG de ação online que não te limita a escolher apenas uma classe de personagem, como elf, orques, anões ou algo parecido. No jogo todo mundo vai achar um personagem com que se identifica, seja um ciborgue, helenígena ou vampiro. Eu por exemplo tô jogando duas semanas e desbloqueei um terço dos personagens. Usando algumas esmeraldas eu abri uns baús e consegui o Shaba que é um ótimo tanque e literalmente devora os inimigos. Você pode jogar missões de história, explorar níveis na torre ou simplesmente obter visuais bonitos para seu personagem, ficar mais style e também ficar obviamente mais forte. Você escolhe como joga com seus personagens no Hero Wars. Como por exemplo essa roupa aqui pra Celeste que ficou bem da hora. A vontade do Hero Wars é que você pode jogar em qualquer local, como metrô, nas aulas ou até mesmo enquanto você joga outros jogos. Hero Wars é bem fácil de jogar, mas você precisa ter um empenho para montar a sua equipe perfeita. Como por exemplo usando o Mojo, o Xamã, ele consegue curar a Elfa Estrela Sombria com muito mais eficácia quanto a Vovó Marta. O Cleaver, apesar da lentidão dele, vai muito bem com a agilidade do Isaac. Hero Wars é um mundo com 6 modos únicos, mais de 300 servidores de guerra, de guildas e 100 milhões de jogadores. Você pode jogar sozinho ou competir entre amigos para ver quem é o melhor. E ainda tem uma coisa pra vocês. Vocês podem conseguir 30 mil moedas, 600 esmeraldas e 5 heróis incríveis para começar a estabelecer seu domínio no Hero Wars. Apenas acessando aqui abaixo o link que está na descrição. Uma coisa que muitos não perceberam, e eu entendo o porquê, é que alteraram a cutscene da luta do Morgoth. Sem um motivo muito aparente, na real eu não sei o porquê. Eu acredito que pode ser até um erro deles que eles podem voltar depois. Mas o que aconteceu? Na versão 1.04, a cutscene dele foi alterada. Quando você começa a luta e você encontra com o Morgoth, ele aparece ali na arena e ele usa um cajado que é de pedra. E esse cajado ele segura e o cajado meio que vai pegando fogo ali e ele se quebra onde aparece a espada dele. Que é uma espada, inclusive, que você pode pegar no jogo e aí a luta começa. Aí depois dele meio que tirar a espada da bainha ali de pedra, a luta começa. Mas na versão 1.04, por algum raio de motivo, tiraram isso. Não existe lava, tipo, ele aperta, o negócio vai se quebrando e aí, tipo, quebra tudo e aparece a arma. Tipo, a cutscene é a mesma, nada foi modificado. Com exceção que não existe mais esse efeito de uma luz ali como se fosse fogo. Não faço diabos de ideia do porquê isso. Se eles acharam que ser fogo ali, aquele fogo aparecer, não faz muito sentido. Afinal, ele tá apertando com força, né? Então, não é uma magia, ele não solta magias de fogo, assim, nem nada. Então, pode ser por isso o motivo, mas é muito esquisito e tiraram. E a cutscene ficou diferente por causa disso. Nada que vai mudar a sua vida, mas, enfim, né? É interessante. O mapa de Outer Ring, ele é envolto de muitos mistérios. Muitos tentam procurar um padrão na forma deles. Muitos falam que parece o formato de um dedo, ali, mostrando o item que é o ícone de um dedo. Outros falam um monte de coisa, falam que provavelmente era o formato de um anel e que foi quebrado. Mas a realidade é que, muito provavelmente, o mapa de Outer Ring foi inspirado na Pangeia. Um período histórico do nosso mundo, em que os continentes ficavam juntinhos. E eles tinham um formato muito parecido com o formato do mapa do Outer Ring. Óbvio que não é idêntico, né? Mas eu acredito que foi uma inspiração. Ah, mas isso pode ser outra coincidência, Hades. Assim como as coincidências que você mostrou aí do dedo, por exemplo. Mas aí que tá, meu querido. Existem dois cavaleiros do Crisol que possuem nomes peculiares. Que é o Ordovis e Silúria. E os cavaleiros do Crisol, eles são conhecidos por serem ali bem no início da época da Tervor e da Árvore, né? Quando a vida foi forjada na Árvore. É algo bem pré-histórico. E olha que interessante. O Ordovis e Silúria é muito parecido com períodos que nós tivemos antigamente na Terra. Que foi o período Ordovisiano e o período Siluriano. Ordovisian e Silurian em inglês. Então, cara. Pra mim faz muito sentido que eles tentaram mostrar que o mapa de Outer Ring é algo de início, né? Então, provavelmente é algo que está no seu início. E a Tervor meio que foi o início de tudo. E talvez por isso ele tenha esse formato. Mas dá pra ver um padrão, mais ou menos, pelos nomes e pelo formato do mapa. Que teve uma inspiração ali um tanto geológica em questão a isso. Um dos maiores mistérios que a gente já comentou em outros vídeos aqui. É a questão das raízes da morte lá do Godwin. Que ele foi ali, né? Falecido. E depois disso, ele começou a se espalhar. Ah, ele foi enterrado ali debaixo da Tervor. E onde surgiu essas raízes que começaram a brotar por toda a terra ali. Das intermédios ali de Outer Ring. E, cara, é curioso. Porque além daquele rosto, existe um outro rosto que vocês sabem muito bem. Que fica perto ali do castelo de Stormvale. Que é idêntico. E, tipo, não se sabe direito por que aquele rosto está ali. Eu acredito que ali foi o local de onde houve o falecimento desse deus. E, provavelmente, ficou restos dele ali até ele ser levado para debaixo da Tervor. E os seus restos se transformaram. Acontece que essa influência da árvore, das raízes, ela é encontrada em todo o mapa de uma forma muito sutil. E que a gente não percebe. Então, não é só ali embaixo de Ingrave, por exemplo, que tem um rostão que a gente vê que tem uma interferência ali das raízes. Não. Se você for observar em vários locais, existe um olho que é igualzinho o olho que aparece no corpo de Godwin. Então, quando você encontra aquele tibia ali, aquele fantasma, vai ter raiz ali. Vai ter um olho ali, tipo, falando, eu tô aqui. E uma das coisas mais fenomenais ainda é que nos caranguejozinhos existem uns que estão com essa marca com um formato idêntico do rosto nas suas costas. Então, é meio que um padrão formar esses olhos, esses rostos aí, que é como se o corpo dele estivesse espalhando pela Terra Intermédia como uma forma de praga. Você encontra nas raízes, por exemplo, lá de Farang Azula. E os monstros de Farang Azula, eles são meio esqueletos, são meio mortos-vivos, que tem tudo a ver com quando essas raízes da morte estão presentes. Então, é algo que muitos não percebem, mas os olhos de Godwin basicamente estão em diversos locais, principalmente em locais onde existem seres meio que amaldiçados, meio mortos-vivos, caveirão da vida. E isso é muito louco, né? E a gente fica meio com medo quando a gente nota isso. Placido Sax é um dos bosses opcionais mais épicos do jogo. E a gente encontra, né? Um local onde a gente pode deitar e a gente é teleportado pra arena dele. O que muitos acreditam, né? E eu acreditava até pouco tempo, é que a arena dele, na verdade, ficava numa zona do espaço-tempo diferente. É por isso que a gente deitava ali. Mas, não. Na verdade, meio que a gente é levado pelo furacão. Se você for ver o mapa do Farang Azula, parece que tem um furacão maior dos outros furacões no meio, assim, subindo. Tá? E no topo desse furacão é onde fica a arena do Placido Sax. Então, é um trecho, né? Um pedação de um bloco de terra que ficou, né? Foi levantado pelo furacão e ficou ali eternamente, durante quanto aquele furacão durar, fica pendurado ali, guardando como se fosse uma espécie de selamento pro Placido Sax, que é bizonho. Incrível também. Quando a gente vê o mapa tecnológico, a gente começa a perceber uns detalhes que, quando a gente tá ali na visão micro, a gente não percebe. É muito louco. Uma coisa muito curiosa, que eu, particularmente, nunca teorizei isso, tá? É que, você tem as Fallen Beasts, que são criaturas que vieram do espaço. E existem outras criaturas que também vieram do espaço, como os Onix Lords. E, também, o Astell. Que é aquela criatura bizonha ali. Só que, vocês sabiam que, muito possivelmente, a Fallen Beast, aquelas criaturas que parecem um touro que caem com aquelas garras do dente, é nada mais, nada menos, que uma versão filhote do Astell. Ou seja, aquelas criaturas, muito possivelmente, no futuro, elas vão se tornar criaturas como o Astell, ou aquela outra versão que a gente encontra do Astell ali no fundo da caverna. E por que isso? Tudo isso, pelo fato de que essas criaturas, elas são inspiradas na Formiga Leão. A Formiga Leão, né, embora o corpo não seja muito parecido, as garras são idênticas da Formiga Leão, que é um predador nato. E essas criaturas, né, depois elas entram numa fase de casulo, e vão pra fase final delas ali, que elas viram uma espécie de libélula, que é muito parecida com o Astell. É óbvio que tem as suas mudanças pra poder ficar diferente no jogo, né, eles ficam na Forma Mais Cavalo, o Astell já tem uma forma um pouco mais humanóide, com os braços e pernas, mas tudo indica que essas criaturas que vieram do espaço, a Fallen Beast e o Astell, são a mesma espécie, e as Fallen Beast vão virar criaturas como o Astell. Inclusive, né, a forma da areia que elas ficam ali, nas areias escondidas, lembra um pouco quando cai aquele meteorito, parece que eles cavam ou algo do tipo, que é curioso demais, sabe? Então, muito legal isso aqui, e, mano, se você não entende um pouco de biologia, né, você não, jamais você vai ligar isso, né, uma coisa ou outra. Fora que o Astell também possui as garras no rosto ali, muito parecida com as garras da Fallen Beast, o que dá outra evidência absurda pra isso, muito louco, né? Enfim, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!